A respeito de ditaduras, na verdade, eu vivi um bom período da minha vida sob ditaduras. Vivia toda a ditadura Vargas, que foi bem cumprida, do Getúlio Vargas. Mas eu era criança, adolescente, não queria dizer nada para mim aquilo. Mas aí eu peguei a segunda grande ditadura, a ditadura dos generais presidentes. Essa aí já era complicada, porque eu tinha tido uma certa participação cultural ligada à esquerda brasileira, ao Partido Comunista Brasileiro, durante um bom período aqui em Santos. Só que, devido a umas divergências ideológicas, eu tinha me afastado. Não é nem que eu tivesse me afastado, mas, naturalmente, eu me desliguei daquelas atividades partidárias quando a ditadura realmente domina, assim, de maneira brutal o Brasil, eu estava já bastante desligado disso. Mas, de qualquer maneira, eu poderia estar marcado por isso e teria um certo perigo, esse passado meu. Lembro-me, uma vez que o compositor Vire Corrêa de Oliveira, que é muito amigo meu, veio de São Paulo preocupado, dizendo, pega todas essas suas lembranças de viagem à Rússia, à Polônia, tudo isso, e vamos jogar tudo isso fora, porque estão prendendo todo mundo lá em São Paulo, e isso tudo é considerado material subversivo. Eu lembro que a gente pegou tudo isso, fomos lá na ponta da praia e joguei no mar, uma boa parte dessa. Eram coisas que, na verdade, eram coisas meramente até turísticas, ou coisas culturais, realmente, da Rússia, da Polônia, da Tchecoslováquia, que eu tinha visitado esse país e trouxe de lá. E aí a ditadura estava plenamente estabelecida no Brasil e a gente corria um certo perigo. Agora, curiosamente, fala-se muito da posição da música popular brasileira frente às ditaduras, que, de fato, tiveram posições muito bonitas, muito, assim, realmente admiráveis, né? Compositores como Gilberto Gil, Caetano, Chico Buarque, que tiveram até que ser exilados, tudo isso. Naturalmente, eles correram muito mais perigo do que nós, primeiro, porque faziam uma música popular, que todo mundo ouve, né? Todo mundo vê a letra, a letra já diz tudo, de cara. E nós fazemos música erudita, que é uma coisa que quase ninguém ouve, né? Muito menos gente ligada à polícia, né? Então, praticamente, a gente estava no anonimato. Assim mesmo, a gente tinha que tomar cuidado, porque a música, mesmo a gente não querendo, a música da gente reflete a ideologia da gente. E nós todos éramos de esquerda. E sem querer, o que a gente fazia dava a entender bastante da nossa posição. E eu me lembro até, durante o festival Música Nova, que eu realizo para fazer 50 anos, até neste ano, fizemos um concerto com músicas do Hans Eisler, do Kurt Weill, outros autores que foram muito ligados ao Brecht, fizeram as músicas daquelas óperas do Brecht. E nós fizemos um concerto exatamente com essas músicas, que eram bem subversivas até. Só que o texto era em alemão. E sabíamos que tinha um cara que vigiava os nossos concertos, um cara da polícia. Então, a gente, o forte desse programa teria sido o texto, na verdade, a gente fazer uma tradução dos textos e comentar tudo isso durante o concerto. E não pudemos fazer isso, porque sabíamos que estávamos sendo vigiados. Então, ficou um concerto meramente de música, porque era o texto todo em alemão, os vigilantes não... a gente esperava que eles não soubessem alemão, que não é uma língua que todo mundo estuda. Mas, enfim, a gente correu aos perigos da gente. Uma vez, em um dos festivais também, a gente fez uma obra do Stockhausen, que fazia parte de uma série que ele fez muito experimental, que botava uma menina no meio de duas pessoas falando uma coisa dos angelicais, o outro falando barbaridade, e ela repetia aquilo. Isso era uma música do grande Stockhausen. Mas tudo isso foi gravado e deveria ter sido levado ao prefeito de Santos, que na época era um prefeito da ditadura, era um militar até. Uma pessoa ligada à prefeitura, nosso simpatizante, evitou que o prefeito viesse a saber, que esse prefeito militar viesse a saber, nos protegeu. Mas, de qualquer maneira, ele convocou cada um de nós para prestar um depoimento para ele particular, para ele saber direito o que aconteceu. Enfim, acabou tudo bem, mas a gente poderia ter sido preso, acabar o festival, mil coisas. Enfim, resumindo, a gente corria também os riscos, evidentemente, não como o pessoal da música popular, porque tudo que a gente fazia era de alta erudição, que não é popular, ninguém ia ver aquilo, e se fosse ver, não ia entender. A gente estava tranquilo por esse lado, mas que a gente participou, participou ativamente. Inclusive, tem um livro que trata desse assunto, um livro recente, escrito pela Teresinha Prada, de Gilberto Mendes, Vanguarda e Utopia nos Mares do Sul, em que ela exatamente analisa toda a nossa atividade frente às ditaduras, mostrando que a gente também tomou uma posição.